Não aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, foi te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, foi te esquecer E quem ouve palavra não ouve pensamento, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento, tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, foi te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você Eu já fiz, foi te esquecer Tô completamente sem sal Totalmente sem saudade de você Era uma vez, moleque, acabou seu tempo Não é do bem, parreto, quero abraço Cheio da Herocitia e Gabi